Onde você teve o dia todo? No trabalho. Depois passei no estábulo... Oi, Jana! ...e busquei as meninas. Eu não compro esse teu papo. Desculpa. Eu não consigo entender o que você vê naquele traste. O pai das meninas era diferente. Ele não é um pai presente há anos. Uma mulher que fuma e ama cavalos. Eu estava procurando alguém como você. Essa é a história da minha vida. Estou sempre me afogando. Nunca consigo boiar. Pelo menos, quando eu monto naquele cavalo... Tudo parece se encaixar. Jana! Eu nunca mais vou poder andar e cavalgar. Como você está hoje? Eu não preciso de uma psicóloga. Preciso de pernas que funcionem. Quando você fala sobre a equitação e o que ela significa para você... Eu acredito que ainda possa fazer isso. É preciso ter coragem, fé, força de vontade. E com certeza você já tem tudo isso. Me fala quando estiver pronta para passear comigo, viu? Surpresa! Ser para-atleta não é para qualquer um. Mas você consegue. Jana, você sabe montar. Só precisa aprender uma maneira diferente de fazer isso. Você me machucou. Por isso peço seu perdão. Nem tudo é sobre a sua cadeira de rodas. Ou sobre o seu acidente. Eu te amo. Você estar aqui hoje pode ser o começo de uma nova fase em sua vida. André, olha, eu estou cavalgando. Coração Indomável 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 Coração Indomável